A Polícia Civil quer saber a origem da droga que foi apreendida hoje pela Polícia Rodoviária na região de Rio Preto. Os PMs desconfiaram do caminhão guincho e encontraram centenas de tijolos de maconha escondidos num fundo falso da plataforma. Não parecia, mas o guincho escondia centenas de quilos de maconha. O veículo chamou a atenção dos policiais quando passava pela rodovia Assis-Chateaubriand, na região de Rio Preto. Um detalhe levantou uma forte suspeita. Os policiais estavam patrulhando na rodovia, como sempre fazem, o pessoal da equipe de TOR, Tástico Extensivo Rodoviário, e aí viram esse caminhão guincho passando com placas que não são da região. Esse tipo de veículo transita geralmente onde eles são registrados, então ele levantou suspeita. O motorista foi abordado, já tinha passagem por tráfico de drogas, e por isso os policiais desconfiaram ainda mais do veículo. Para despistar uma possível ação da polícia, o condutor teve uma ideia. Encontrou um casal em Presidente Prudente com o carro quebrado, logo ofereceu ajuda e cobrou 350 reais. Eles vieram todos juntos aqui para Rio Preto, o veículo do casal aqui em cima. Só que mesmo assim a polícia, quando abordou, resolveu vistoriar o caminhão guincho. E percebeu que pelos vãos aqui da plataforma, dava para ver que havia algo escondido. Quando abriram com ferramentas, encontraram toda essa droga. A perícia foi acionada e contabilizou 460 tijolos de maconha. A polícia civil também esteve no local e instaurou inquérito para investigar o tráfico de drogas. O motorista do guincho disse que havia pegado o caminhão em um posto de combustíveis em Cascavel, no Paraná. E tinha como destino a cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, a apenas 200 quilômetros do local onde foi abordado. Para fazer esse transporte, receberia 800 reais. A apreensão de maconha foi importante para desestabilizar o tráfico de drogas no interior de São Paulo. Acaba perdendo muito, mas eles infelizmente não desistem. Provavelmente semana que vem estão tentando trazer drogas de novo. Mas semana que vem a gente vai estar aqui novamente, 24 horas, para tentar trazer segurança para a população e tentar combater o crime de tráfico de drogas nas rodovias.